Música Fala pessoal, bom dia Mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte Eu vou começar esse vídeo aqui, nem vou fazer minha intro Nem nada, tá certo? É o seguinte Eu nem ia gravar esse estilo de glitch agora Eu ia gravar outras coisas, até que eu não consegui gravar nada Teve a DLC de atualização de quinta lá ontem Várias novidades, eu não consegui gravar nada Eu tava resolvendo minha vida Eu tava fazendo coisas que eu deveria fazer Mesmo que era um dia bem da hora no GTA Eu não poderia gravar, eu não poderia fazer nada Enfim, tô conseguindo vir hoje aí Agora vou gravar, vou fazer tudo E já acordei pela manhã, né? Com ligações e mensagens no Discord aí Falando que o canal Hantesclan Me copiou e colocou como exclusivo Vamos lá, eu quero explicar e deixar bem claro pra todos E até mesmo pra você O Hantesclan Que é o seguinte, cara Assim, cara Vou te ensinar uma coisa que você já sabe Mas você não gosta de aplicar isso No seu trabalho Quando você copia Algo de alguém Que já tem criado no YouTube E você junta e traz num glitch só Você coloca as pessoas como fundadoras Tá certo? Então vou deixar bem claro aqui É o seguinte, galera Quando saiu o Merger Solo De carro pra carro Todos os canais do mundo Soft trouxe na B1 Que é aquele do serviço Lá, aquela zica do caralho Lá, mó treta Eu não gravei Nem vou gravar esse método aí Se ainda tiver funcionando Esse da oficina Enfim, vamos lá Um canal aí Gringo Ficou postando lá Uma live falando Que conseguia Trazendo na oficina Tá certo? Só que ele não explicou o bug Ele só já fez a live bugado Eu como tenho entendimento do glitch Fui testar Fui fazer minhas paradas E consegui descobrir O que o canal, né Conseguiu fazer Antes Porque ele já fez uma live bugada Na oficina Enfim Desenrolei E trouxe aí Poderia colocar muito bem exclusivo Mas como que eu já sei Que tinha um canal Que já tinha descobrido Porém ele não postou Eu não coloquei Trouxe aí Mas eu trouxe por um mérito meu Eu trouxe porque eu descobri Antes de ser revelado Ponto Beleza Trouxe na oficina Show Ontem aí Teve atualização De terça-feira De quinta-feira Né galera E teve um hotfix No serviço bugado Da hora legal Quem descobriu Um método novo De fazer Criar os carros O Brotango Tá bom? Ele postou ali no bandito Tá certo? Então você Hunter Se você quisesse fazer O que você fez hoje Né Essa Essa desumildade sua aí De criar Um glitch Que eu lancei Um glitch Que o Brotango lançou Você unificou E colocou você E a sua quadrilha Como exclusivo Cara Pelo amor de Deus Cara O que você tá fazendo? Você fica diminuindo Os outros canais Numa cara de pau Muito grande Irmão Vou falar pra você Eu não quero treta com você Eu não quero nada Tá ligado irmão? Eu quero você no seu quadrado E eu no meu Mas chega cara Porra mano Um monte de gente Fazendo vídeo de você aí E eu nem fiz um vídeo Exclusivo seu Mas eu tô falando aqui Por um desabafo Que é muita cara de pau Irmão Vou te ensinar uma coisa Hunter Se você não sabe Irmão Eu vou te explicar Quando você pega Glitch de outras pessoas E faz uma parada só Você põe Todas as pessoas envolvidas Irmão Não pega você E a sua quadrilha E põe como exclusivo Não Falou parceiro? Então esse glitch aqui É criação Tá? Minha Do Brotango E de um canal Chamado Existe and Boy É uma parada assim Tá bom? Esses são os verdadeiros Criadores aí Tá certo? Desse método aqui Tá bom? Porque ele se junta Agora Hunter Vou falar uma parada pra você Se você tivesse feito O que eu falei aqui Você poderia muito bem Colocar você Colocar o Brotango Colocar eu E o Existe Boy Como fundadores Eu ia aceitar irmão Porque aí Da hora Apesar de eu saber do método E todo mundo entender Que dá pra fazer O Merger Solo De carro pra carro Usando o método Que o Brotango postou Do Bandito pra carro Todo mundo saberia Mas como você foi o primeiro a trazer Então não adianta eu ficar aqui Né? Pá Você foi o primeiro Amém Eu já sabia fazer E não pude trazer Antes Eu tava resolvendo minhas paradas Mas enfim Eu quero deixar o recado aí Pro canal do Hunter's Clan Pra ver se você Cara Definitivamente Para de fazer essas paradas Já fizeram o vídeo seu Já fizeram um monte de coisa sua falando E você não para De diminuir Os outros canais Que trazem conteúdo GTA 5 Online De glitch Cara Você não para Você é incrivelmente impressionante Tá cara Um cara que não tem Um caráter digno De você reconhecer O trabalho dos outros Você só Pensa em você Você pega informações aí Que não existem E coloca ali Como que você criou Você não criou nada Parceiro Você pegou Glitch Que estavam funcionando O Nil E trouxe um só Então reconheça O trabalho dos outros Companheiros do Youtube Falou parceiro Segue sua caminhada Que eu sigo a minha Aí fião Tá bom galera Então o método De criar carro Solo De carro pra carro Funciona como Você precisa Nascer no bunker Tá bom A minha restauração Já tá aqui no bunker Tá bom Então é bem tranquilo Você coloca a restauração Em uma outra sessão Faz um save E cria uma nova sessão E você vai nascer Aqui no bunker Tá bom Então galera Você precisa ter a arena Precisa ter uma oficina Lá na arena Obviamente um mecânico Pra poder acessar Os carros lá na arena Tá bom galera Então eu tô indo aqui Do bunker Eu vou passar numa loja De roupa Vou comprar um traje escuba Vou dar uma bugadinha lá Tá bom E vou trazer É... Eu vou ir pra depois Lá pra arena Tá bom galera Então vamos lá Eu já tô indo fazer os trâmites Vou chegar lá na loja E eu já volto com vocês Galera Chegando aqui numa loja de roupa A gente vai vir aqui Vamos comprar o traje escuba Beleza Vamos comprar o traje escuba Tá bom A gente compra um traje escuba E salva aí Tá bom galera No... Aqui na nossa opções Aqui de traje Né Nos nossos slots de traje Tá bom Eu já tenho aqui Salvo Tal Beleza E aí agora a gente vai ali Pro outro lado da rua E vai fazer o bug Ali na piscina Na casa ali Né Que tem aqui na frente Dessa loja Vou até mostrar a loja aqui Galera A loja tá aqui A casa tá do outro lado da rua Beleza Então vamos lá Vamos vir aqui em estilo Coloquem um outro traje Cliquem aí Tá bom galera E vocês vai Deixar agora em cima do traje escuba Vai entrar aqui Antes de entrar Totalmente na água Clica aqui Né No escuba Não deu certo Tá bom Agora a gente vai vir aqui De novo Clicou Vamos ver agora Vamos ver Vamos ver Não sei Vamos apertar aqui agora No Tô com o motoclume Pode ser como chefe também Vai em gerenciar Vai vir em estilo Uma pra direita E uma pra esquerda Se começar a cair os cilindros Assim galera Deu certo Tá bom E agora a gente vai lá Pra arena war Tá bom Agora vamos tá criando os carros aí Moded de carro pra carro Frisando Deixa um carro mod lá Já E um carro simples Um carro original aí Que não tenha nada mod Pra gente passar a tunagem De um carro para o outro Beleza Então bora lá Eu vou falar agora Eu vou fazer todos os trâmites aqui E eu vou falar agora Tá ligado Que aí eu vou fazer o bagulho Do tanque e tal Na hora que tiver Os carros lá Um dentro Um junto na oficina Eu vou falar Até aqui Ninguém me falou Isso aqui eu descobri sozinho Tá certo Porque a live do moleque lá do gringo Ele já tava mostrando os carros aqui Os dois aqui E eu tive que se virar Pra saber o que o cara fez Tá ligado Então vem falar pra mim Que é exclusivo Não tio Esse bagulho aqui Foi eu que descobri sozinho Trouxe aí em primeira mão Tá certo Porque os gringos descobriu E ficou lá de mimimi Esfrigando na nossa cara Que tinha um mérito Ninguém conseguiu descobrir Eu trouxe o mérito aí Eu trouxe o método Vou falar Você vai ver Vou fazer aqui o bub Galera Vamos vir aqui Antes de ir pra arena Vamos esquecer Vamos comprar uma Uma garrafinha aqui de cerveja De coca-cola Porque fica muito mais fácil Da gente derrubar o tanque Derrubar a moto Frisando também Coloque uma moto fágil Que a gente vai usar Lá na arena Tá bom galera Então bora lá Galera Então aqui Primeiro passo Aqui dentro da nossa arena A gente vai pegar A gente vai pegar a motinha fágil Tá bom A gente vai usar Essa moto aqui Para Derrubar ela ali Na oficina Então como eu disse Arena War Vamos fazer aqui No andar da oficina Temos que ter o mecânico Pra gente acessar aqui O mecânico aqui Aí a gente traz A moto fágil Pra cá Tá bom galera Larguem ela aqui Vem no inventário Vem aqui no inventário Lanche Vem aqui em Busyweiser Tá bom Encosta mais ou menos Na traseira da roda Aqui ó Nessa roda aqui ó E Bebe uma garrafa aqui De Busyweiser Pra garrafa cair ali Tá bom galera Pode fazer isso com as duas Aí mano Dá pra fazer com o traje Mesmo ali Do tanque da escuba Dá galera Mas eu achei mais difícil Tá bom Então galera A gente coloca aqui Qualquer ação no jogador Aqui no nosso personagem Tá bom E a gente vai fazer Essa ação Pra derrubar a moto A gente segura Os dois analógicos aí Pressionados A gente vai afundar Os dois analógicos assim ó E vamos andar ó Ó E você vai ver que a moto Começa a andar Ali ó Tá bom galera ó Opa Quase Aí ó Derrubou Tá vendo galera É muito mais fácil Derrubar com a cerveja Beleza Eu acho mais fácil né Se você quiser derrubar Com o tanque Beleza Mas eu acho que Com a garrafa de cerveja É mais fácil A gente vai vir até aqui Essa entrada Tá bom Vamos vir Andando assim ó Chutando a moto né A gente vai chutando ela aqui Beleza Até mais ou menos Aqui ó Opa Aqui Beleza Aqui Aqui tá ótimo Aqui assim Já vai dar a opção Da gente colocar outro carro ali Então a gente larga a moto aqui Beleza Vamos entrar num carro Que a gente queira criar E deixar modded Tá bom Eu vou fazer um carro Todo na Puro White Usando um Insurgent Se a gente entrar aqui E der seta pra direita Beleza ó Deu seta pra direita Então a gente parou a moto Na posição boa Tá bom Então a gente vem Da seta pra direita Com o carro Com o carro mod Tá bom Eu vou usar o Insurgent Por que galera Ele é mod e tudo E ele tem a opção De trocar as rodas Tá bom Então a gente consegue Colocar rodas da Bene Então eu vou colocar Uma roda da Bene Massa aqui ó Vou colocar uma Show de bola Essa daqui E vou vir aqui Mudo aqui a faixinha também Pra deixar aí Mais dinâmica O carro e tudo mais Aí fica mais topzera Tá bom Pronto Largo o carro aqui Beleza Vou até a moto Agora vou até a moto Eu levanto ela Se der seta pra esquerda Amém Não deu Então por isso que a gente usa O tanque aqui Do Scuba Nesse momento aqui A gente usa o tanque Do Scuba Tá bom Então a gente vai vir Ou o chefe Ou o presidente De motoclube Administrar Vamos vir nos estilos Aqui dos trajes Uma pra direita Uma pra esquerda E aí o cilindro Empurra a moto Um pouquinho A gente vai usar Não vai usar nem 10 cilindros Galera Nem 10 cilindros Usa aqui Tá bom Só pra jogar A moto Mais pra trás Aqui ó Beleza A gente vai jogar Essa moto Mais pra trás Aqui ó Nessa faixa branca Aqui Tá ótimo Tá bom E com o cilindro O cilindro mesmo Empurra a moto Mais pra trás Tá bom Eu acho que Já tá bom Ó É bem pouco Os cilindros Tá bom galera Se deu pra subir Na moto E apertar a seta Pra esquerda É um local bom Ainda não Tá vendo Então A gente vem Mais um pouquinho Aqui ó Só mais uma Merrequinha de nada Beleza E a gente vai Fazer o mesmo esquema Aí Né De jogar Os cilindros Aí Na moto Pra poder Empurrar ela Mais pra trás Um pouco Tá bom Agora sim galera Agora com certeza Já vai dar Pra tirar a moto Daqui Aperta a seta Pra esquerda Retorna a moto E a gente vem Com um carro Que não é mod Pra poder Deixar ele mod Tá bom galera E aí dessa forma Fica bem tranquilo De fazer Bem show Tá bom Vamos fazer essa Kombi Aqui ó A Kombiseira A Kombiseira Fica top Tá A gente entra na Kombi Aqui no carro Que não é mod Dá a seta Pra direita Beleza E a gente Deixa aqui Na oficina Se capotar Né A Kombi A gente volta Com ela Né Pra garagem De novo Beleza Ó Capotou Tá vendo A gente vem aqui ó Sai da oficina Volta ela E entra de novo Agora sim Não capotou Beleza Tá bom galera Agora a gente sai aqui Do carro E a gente vai fazer o seguinte Galera Antes de eu começar o processo Eu vou falar aqui ó Dessa parte aqui ó Em diante O gringo fez a live Esfregou na nossa cara Que tio Metro E não revelou Daqui Daqui em diante Eu já sabia E O resto Tudo que eu mostrei De derrubar motos Queima Galera Isso aqui eu descobri Sozinho Tá bom Ninguém me mostrou Porque eu vi a live do gringo Fazendo os carros aqui Mas ele não revelou Tá certo Então por isso que eu falo aí ó Que a desumildade Do nosso amigo aí ó De Youtube aí Hunters Clan Tá zero mano Sempre rebaixando os outros Sacanais aí Como sempre Pegando glitz Que já existem E ele mexe lá Faz as tramoia E mexe que é exclusivo E diminui no trabalho de todos Então eu vou falar Eu trouxe esse glitch aqui Em primeira mão Ninguém me ensinou A parte de bugar os dois carros De deixar os dois carros aqui ó Eu desenrolei sozinho Porque eu já tenho de experiência Em glitch Fechou? Então Retes Clan Seja mais cabeça aí irmão ó Para com esse bagulho aí Parceiro Você já é grande Você já é um cara Que já tem o seu nome Para de querer ficar diminuindo Todos os outros canais No Youtube aí parceiro Falou? Então vamos lá galera O que a gente vai fazer aqui ó E essa parte que eu vou ensinar aqui É o Brotango que criou irmão Foi você não Falou? Foi o Brotango Então vamos lá É o seguinte A gente liga É... Nas nossas missões de contato Tá bom? E... E liga no Simon No Martin No Gerald Né? Que são as missões de contato Para que venha uma missão Para que a gente consiga fazer o glitch Tá bom galera? Eu já tenho aqui A de sessão mesmo Que é do Gerald Como é um level baixo aqui É... Não vem a missão para mim Mas eu tenho a do contato aqui mesmo Que vem pela sessão Então vocês podem usar ela também Então a gente vem aqui Acessa a mecânica do carro mod Pode sair Tá bom? Deixa eu apagar aqui o conserto Agora você sai Tá bom? Porque tem que ser assim A gente entra no carro mod Acessa a mecânica do carro mod E volta Para o carro que não é mod Tá bom? Agora vai entrar a parte Criada pelo canal do Brotango Ok? A gente vem Levanta o celular Vem aqui ó Nas missões Dá um clique Segura start A gente solta start Dá um clique no convite Eu faço o seguinte Eu clico no convite E solto start Bem na sequência Aí você escutou o clique Com um clique Com o menu de pausa aberto Deu certo Tá bom? Então vamos lá ó Deu errado A gente entra aqui de novo Tá bom galera? Tem que ter um timezinho legal ali Beleza De novo Aqui ó Soltei o start E dei um cliquezinho No convite Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte galera A gente vai voltar rapidamente Apertando seta para a esquerda Primeiro a gente fecha o menu Depois a gente aperta a seta para a esquerda Beleza? Então vamos lá Ó Já? Você viu? Fechei o menu Né? Voltei ali com o B ou bolinha Já a seta para a esquerda Vocês já viram que a Kombi já pegou A tonagem mod Daí Daquela insurgente Beleza? Então agora é só vir aqui Né? Vamos dar uma setinha para a direita A gente faz uma alteração Tá bom? Aqui no carro que a gente deixou o mod E pronto galera O carro tá aí Mod E aí agora Vocês só alternar Tá bom galera? O carro que vocês querem É Fechar mod Vocês Ó Eu vou fazer a melhor Capotou Não tem problema Então eu faço Descapotou Beleza Então agora eu venho aqui galera Faço qualquer alteraçãozinha No veículo Tá bom? Vou mudar Deixa eu ver aqui Posso mudar? Vou mudar aqui em roda Pneu Venho aqui no design Vou alterar aqui O design Tá bom? Pronto Já fiz uma alteração Agora eu saio Da oficina Com a Kombi E ela já vai estar salva Porque eu já fiz uma alteração Já tá salva E agora galera É só repetir o processo Você pode entrar Com outro carro Tá bom? Você pode entrar com esse carro aqui Pra deixar ele mod Ah irmão Mas eu quero trocar o carro mod lá Então você entra com outro carro primeiro Que nem você pode entrar com esse aqui Larga ele lá E depois entra no insurgente Tira ele de lá Deixando um carro lá Tá bom? E pega um outro carro mod Que eu tenho um Yosemite ali E põe lá Aí vai ficar Aquele carro vermelho Junto com aquela Yosemite mod ali E eu passo o mod da Yosemite Pra aquele carro Beleza? Então eu já não vou ensinar Já tá Vocês já entenderam aí Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Tamo junto Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau Tchau Tchau